Que assim, uma crítica, ela só tem peso na gente a partir do momento que a gente minimamente concorda com ela. Então, por exemplo, eu vejo que hoje a sociedade sim, ela tá muito fragilizada, principalmente a sociedade que tá vindo agora, ela tá com vários problemas de cabeça, não tá se entendendo direito, tem várias questões que estão aparecendo, e a gente sabe que rede social tudo influencia nisso, então as pessoas, elas estão muito mais infelizes com elas mesmas nessa área do que antigamente, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, se alguém chega pra mim hoje e fala, sei lá, que meu trabalho é ruim, cara, vai entrar pra um ouvido e vai sair pelo outro, porque eu confio no meu trabalho, eu sei os resultados do meu trabalho, só que se eu fosse uma pessoa que eu posso até confiar no meu trabalho, mas se eu tivesse um pezinho atrás, tipo, será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que o meu discurso tá certo? Será que tem alguma coisa? A crítica, ela ia me afetar, ela ia entrar em mim, ela ia ficar porque tem um espaço aberto em mim pra isso. Então é como se fosse assim, cara, o meu cérebro, ele é um, sei lá, um jardim. Se tem um espaço pra uma semente, vai ter uma sementinha ali que vai entrar e ela vai florescer. Se não tem espaço pra isso, ela vai entrar pra um ouvido e vai sair pelo outro, porque não tem espaço.